Boa tarde a todos os munícipes que nos acompanham mais essa sessão, boa tarde a todos os vereadores presentes também na mesma sessão. Bem, antes de iniciar minha fala, não teria como iniciar sem prestar as minhas, minha solidariedade, né, e pedir desculpa em nome desta casa aos professores de história, né, que foram tão generalizados nessa sessão de hoje, e isso só prova o quanto é importante uma educação de qualidade, né, uma educação pública de qualidade, uma educação profissional de qualidade, né, para que casos como esse, né, de desvalorização da educação, de desvalorização dos educadores da nação, que são os verdadeiros heróis, não se reproduzem, né. Eu sou muito grato a todas as minhas professoras de história por terem me ensinado, né, o que de fato é o Brasil, quem é as pessoas que compõem esta nação, né, e aí toda a minha solidariedade a essas pessoas que se dedicaram tantos os anos de sua vida e tantos os dias para estudar, né, para estar levando conhecimento a outras pessoas. Então toda a minha solidariedade aos professores, se não fossem os professores, essa nação estaria muito pior do que está, porque se fosse depender de 90% da classe política, infelizmente o Brasil já teria se afundado há muito tempo. Bem, agora sim eu posso iniciar o meu pequeno expediente, a começar a agradecer o coletivo mais plural, o coletivo LGBTQIA+, de Araraquara, né, por ter assumido aí a responsabilidade, né, de realizar o projeto que eu criei lá em 2016, né, da Páscoa Solidária, né, que é um projeto que se destina ovo de Páscoa para as pessoas em situação de rua e para as pessoas, para as mulheres travestis e transexuais em prostituição, né. Como eu estou vereadora, né, eu não posso estar na linha de frente de um projeto mais como esse, então aí o coletivo entendeu que esse projeto era fundamental, tomou aí a iniciativa, então muito obrigada a presidenta do coletivo, a Fernanda, por ter tocado essa ação, né, e todos os integrantes do coletivo, eu tenho certeza que é a nossa união, né, e a gente entende quem é o que faz parte da marginalidade social, né. Para dar continuidade, também gostaria de dizer que desde o dia 27 de março, né, nós estamos recorrendo a diversas esferas, né, no que tange ao corte de energia, né. Muitas das pessoas estão sem renda, como pagar a conta de energia? E nosso mandato entende que energia deve ser um direito básico a toda a população, vista que a nossa sociedade moderna se utiliza energia elétrica para tudo. como tentamos apresentar um PL a esta casa, mas por ser inconstitucional, porque o que dialoga é a esfera da eletricidade, né, das concessionárias de energia elétrica é de esfera federal, então não cabe a essa casa, né, essa casa de leis decidir a não ser aí a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então, no dia 27 de março, recorri aos nossos deputados que eu tenho contato, recorri também a alguns deputados estaduais e também recorri ao Ministério Público, para ver se de forma também judicial nós poderíamos também estar intervindo nisso e garantindo um direito básico, que deve ser, né, um direito básico da população, porque a população está passando por um momento muito delicado, né, as pessoas não têm mais, estão faltando alimento dentro da sua casa, quanto lá pagar o seu aluguel e muito menos a conta de energia elétrica, né, então nós estamos aí aguardando providência sobre esse assunto, né, e toda a minha solidariedade ao povo que se encontra nessa situação. outra coisa que eu gostaria de dizer também para encerrar, que a prefeitura fosse mais enérgica do que tange aos terrenos, aos terrenos que ficam aí parados nessa especulação imobiliária, né, esses proprietários têm que ser responsável por esses terrenos, não dá mais para ficar esses terrenos parados, né, esperando essa especulação imobiliária, enquanto as pessoas que moram ao redor estão passando por problemas como insetos, mato alto, né, então nós precisamos que a prefeitura tome essas medidas mais enérgicas também a exproprietar. E para encerrar mesmo, convidando todos vocês para sábado, às 19 horas, nas nossas redes sociais, acompanhar aí a prestação de conta do nosso mandato. Esse é o mandato participativo, esse é o nosso mandato construído através do bonde revolucionário, então eu aguardo todos vocês para fazerem parte da prestação de contas. É um dever nosso, enquanto vereadores, prestar contas a todos vocês munícipes. Então convido vocês a nos acompanhar no sábado, às 19 horas. Um grande beijo e abraço a toda a população de Araraquara. Um grande beijo a toda a população de Araraquara. Nos mantermos firmes e viva a saúde e viva a educação de qualidade. Muito obrigado, presidente. Abenção Brasileiro Abenção Brasileiro Obrigado.